Hoje é domingo, é hora do almoço e nós estamos aqui no restaurante Pouso e Decolagem. Bom, a gente sempre vem aqui de noite, mas o domingo é um momento agradabilíssimo, é um momento onde sempre tem família, mas hoje tem ainda mais, hoje tem super herói e acontecem várias coisas aqui, inclusive o delivery, né Dani? O delivery, ele está saindo aqui, um box atrás do outro, delivery tem todo dia, mas domingo tem ainda mais, né Dani? Sim, nós temos o delivery todos os dias, mas hoje o nosso forte é aos domingos, né? Tanto o movimento de salão quanto o delivery e a gente já tem alguns clientes que pedem 11 horas, 11 e meia com agendamento. Então eles pedem 11 horas, um prato para meio de meio, um prato para uma hora. Então é interessante porque como é um dia muito forte, ele consegue, a gente consegue entregar no horário que ele quer almoçar. Eu conheço, Dani, pessoas que são viciadas no delivery do Pouso e Decolagem, por quê? É assim, a gente entrega tudo, tudo que tem no cardápio a gente entrega. Então nós temos clientes que pedem, às vezes à noite, vinho, pedem garrafa de uísque, às vezes no domingo a pessoa almoça em casa e dá vontade de comer um doce. Aí ele pede só a sobremesa, ele pede, a gente tem pudim, a gente tem torta holandesa, a gente tem o petit gâteau que vai, no caso, o bolinho sem o sorvete, mas vai quentinho. E a nossa embalagem, porque a gente fez uma embalagem já há um tempo atrás, então, por exemplo, o gratinado vai num alumínio, é fechado esse alumínio e esse alumínio é colocado dentro da caixa. Então ele chega quentinho, né? Às vezes a pessoa tem que esperar, quem não gosta de comida muito quente, põe no prato e tem que esperar esfriar um pouquinho para poder comer. Entrega na cidade toda? Na cidade toda, onde você pedir a gente entrega. Nós estamos falando de domingo, mas isso é todos os dias, todos os dias que a casa está aberta, tem delivery, né? Sim, a casa está no aberto, a gente faz entrega, né? Todos os produtos do cardápio a gente entrega. E hoje é um dia especialmente dedicado à família e tem super-herói, né? Sim, hoje ele veio com a fantasia nova do Flash, ele inova muito, ele está sempre inovando, ele tem várias fantasias, as crianças estão amando. É, a gente tem o estacionamento, né? Inclusive, domingo no almoço o estacionamento é gratuito e a gente tem o estacionamento, tem uma pessoa que fica olhando o carro lá, então dá para almoçar tranquilo. Tem, além do super-herói, tem o monitor no playground, né? Então, vamos dar uma geral na casa, aberta. De terça a domingo, é a partir das 5 horas, no domingo a partir das 11 e meia, temos o musical vivo todos os dias à noite, temos o super-herói na sexta-feira à noite e no domingo no almoço, mas tem monitor no playground todos os dias. E Tânia, você está sempre inovando, sempre trazendo alguma coisa nova e dessa vez eu entrei aqui, olha, um avião no céu, o avião está aterrissando aqui. Aterrissando, a gente colocou ele essa semana, está fazendo o maior sucesso, porque quando a pessoa chega fica impactada com o tamanho dele, né? Já é uma vontade minha de muito tempo, a gente foi priorizando algumas outras coisas, mas dessa vez eu consegui fazer e ficou muito bonito, tem tudo a ver com a casa, né? E tanto criança quanto adulto está adorando e ficou lindo, né? Eu adorei. Obrigada, Dani. Obrigada você, Malu. Obrigada você, Malu.